Esse ano, o tema da Casa Cor é a casa original. E quando eu estive aqui ouvindo sobre o tema, eu voltei há alguns anos atrás, em uma das primeiras aulas de História da Arte, onde o nosso professor estava nos falando sobre o registro do morar do italiano. Os arqueólogos encontraram uma vila soterrada sob as lavas do Vesúvio, que ficou registrada como a casa original dos italianos. Eram como casas de nômades, né? Eram um quadrado, todo fechado, sem nenhuma janela. Só existia a porta de entrada e bem pequenininha, bem acanhada. Mas quando você entrava, tinha um grande pátio interno, com uma fonte, uma varanda ao redor desse pátio interno. E era através desse pátio interno que se tinha iluminação natural, ventilação natural e a integração de todos os ambientes da casa. Com isso na minha memória, eu falei, bom, vamos trazer para os dias de hoje, nesse momento pandêmico que a gente vive e que precisamos muito de iluminação natural, ventilação natural. Eu vou adotar a tipologia de um grande pátio interno e vou fazer uma casa bem aberta para que a gente consiga ter ventilação e iluminação natural sem o uso de, durante o dia, de iluminação e ventilação artificial. De acordo com a tipologia da casa italiana, eu realmente peguei esses quatro módulos e implantei ao redor de um pátio interno. E não coloquei a fonte nesse pátio interno. E aí eu falei, bom, eu não vou colocar uma fonte, mas vamos implantar essa casa rodeada de água para trazer conforto térmico, umidade relativa boa, tranquilidade. E além do mais, o espelho d'água, ele é um elemento estético muito importante que reflete a arquitetura e o entorno. Eu queria uma casa que tivesse uma certa privacidade, mas que eu pudesse ter uma integração visual. Que qualquer ponto que os visitantes da Casa Coix tivessem, eles pudessem enxergar a casa. Que ela estivesse interagindo com o público, se possível, o tempo todo. Que ela estivesse interagindo com o público, se possível, o tempo todo.